Minhas saudações a todos. Hoje, com esse cenário maravilhoso, quero falar de um assunto que está diariamente ativo na vida de 90% das pessoas. Azar e sorte, forças opostas com origem na mesma fonte, a mente do ser humano, onde 78% das pessoas reclamam do azar. Já 22% das pessoas agradecem pela sorte. Mas se tudo na vida tem dois lados, então a sorte e o azar deveriam estar divididos exatamente em 50% para cada lado. Mas não é assim que se procede, porque a sorte e o azar é uma fonte igual o bem e o mar. Tudo está sob nosso controle, porque a mente humana, ela é individual. A mente humana sempre foi individual. As decisões podem ser coletivas. O ser humano já nasce programado, mas programado para viver e não para conviver com determinadas situações. Ou seja, da personalidade alma, ou seja, da genética, ou seja, da convivência na criação, tudo se desenvolve na vida onde tudo acontece. O que eu gosto de chamar de bons ou maus acontecimentos. Mas com tudo isso, existe um ponto positivo que poucos sabem, que nós místicos o chamamos de reprogramação mental, ou seja, reprogramar uma mente negativa para uma mente positiva, transformando assim pequenos perdedores em grandes vencedores. Num alinhamento mental junto à lei do universo e assim viver em harmonia com os prazeres e as realizações da vida. Saiba mais aqui no blog em Leia Mais. Obrigado e paz profunda.